Olá pessoal, estamos aqui no RAP, aqui do lado da exposição, acompanhando esse mistério. Até agora não tem água nesse RAP. Nós estamos em 2020, né? O procedimento era para ter iniciado em 2011, enrolaram em 2011, 2012, começaram em 2013, fizeram da noite para o dia. Multa, 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 vamos fazer logo, cria 40 equipes, coloca 80. Pessoas que nunca nem mexeram com cano, por isso que nós estamos com um problema sério. Não tinha fiscalização suficiente para atender e acompanhar todos os procedimentos, todos esses caminhados da roça aí. Está aí, povo dos RUC sem água tratada, muitos RUC com poços, sem estação de tratamento. E nós estamos aqui, mais uma vez, apresentando para vocês aqui a mota, a engenharia está aqui mexendo. Lá no RUC do Jatobá, depois daquela situação, mexeram lá, tinha um registro quebrado. Isso é um absurdo, isso aí parece que é mentira, como é que o registro quebra? Foram sanado lá, mas nós queremos que resolvam de vez. Água tratada para todos, precisamos de ter água tratada. Por quê? A maioria dos problemas de saúde é tudo derivado da água. 70% dos problemas de saúde, tudo é derivado da água. Pessoas que tomam água imprópria para o consumo. E outra, cada um real investido em saúde é 3 reais de lucro, de ganho. Porque a sociedade, a população sofre menos, adoece menos e evita de ir para os postinhos. Problemas renais, problemas de bactérias, problemas de H. pylori, vários problemas. Tudo é contaminação da água. Então, vamos olhar com carinho. Cada um assuma a sua responsabilidade. Vamos parar com esse negócio de empurra, empurra. É, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, chega, basta, vamos lutar pelo povo, pelo povo que precisa. Porque quem tem condições de comprar água, compra água. E a maioria não tem condições. Água é vida. Até a energia, se faltar, a gente passa. Mas sem água, é difícil.